Eu estava lá Pude ver a cena A sua dor Os cravos em suas mãos A coroa de espinhos A humilhação Momentos de agonia Vê meu filho a morrer E aqueles que eu queria O faziam sofrer Quando Ele exclamou Pai, não me deixe só Eu chorei Atrás da cruz Eu estava Naqueles momentos de dor Eu não deixei Mas não podia Meu filho salvar Bem perto da cruz Eu estava Entreguei Entreguei Meu filho Por você Por tanto Te amar Fiz tudo isso Pra te salvar Eu estou aqui Vejo Vejo os teus problemas A tua dor Quando Quando te senti Só E já não Resistes As provações Seguro Seguro Em tua mão E me dou forças Pra vencer Mesmo quando Tu me negas Não desisto Seguro De você Quando Cristo Exclamou Pai Não me deixe só Eu chorei Sim Atrás da cruz Atrás da cruz Eu estava Naqueles momentos de dor Eu não deixei Mas não podia Meu filho salvar Bem perto da cruz Bem perto da cruz Eu estava Entreguei meu filho Por você Por tanto Te amar Fiz tudo isso Pra te salvar Fiz tudo isso Pra te salvar Pra te salvar